Quem está aí segunda-feira, rapaziada, vai dominar a casa mesmo Caralho, 1h48 da manhã, da manhã os caras dormindo Cadê o Vinícius? Foi dormir? E aí, Vitor, vai dormir não? Que hora você acorda amanhã? 6 da manhã? E você, Beto? Não tem aula amanhã? Tá errado isso aí, por que você não tem aula? Porque eu tô de férias já Você tá de férias? Passou aí tudo? Caraca, isso sim, enquanto isso eu tô editando o videozão O cara vai tomar banho Tá pedido, velho Tá sentindo? Tá bom Olha onde nós está, na feira, hoje é quarta-feira Tamo gravando um videozinho aí pra Ibi TV Comprando paradinhas, 50 reais Tamo na busca do morango Tamo na busca do morango Achei o morango ali, pai Olha lá, moranguinho, baixo carboidrato Frutazinha, tem que ter fruta na dieta, hein, rapaziada Tamo gravando aqui na feira Vem com a gente Quarta-feira, tivemos apresentações Eu deitei na apresentação, falei muito Fala aí, nós é pica no bagulho Você só lê os slides Ai, nem estudei Nem estudou E amanhã? Já fiz o trabalho de amanhã? Já E a dieta, tá como? Tá da hora Tá da hora, né? Eu te mando fotos dos prazos Você vê O chão é pro projeto Ibi TV Botando shape na novinha Trabalho na loja de suplementação Os caras foram lá, alguém reconheceu pelo menos? Caralho, galera Tem que reconhecer lá no rolê Tamo junto Hoje é quarta-feira Tamo indo treinar Marcando treino com a galera E talvez vai rolar um churrasco aí em casa Pós-treino A pena você não me chama A pena você mora lá no cu do Judas, mano Ela mora lá na Serra da Cantareira Olha o rolê, mano Olha o rolê Serra da Cantareira Qual a chance? E ela, curtiu o bagulho? Nossa Mano, olha como você fica no vídeo Vou até... Sério Vou tirar uma foto aqui Vou te mandar, velho Os peitos vão ficar bonito, velho Olha isso Mano Tomo no metodo louco A favela venceu, fuzão Olha o bagulho Olha o bagulho Vou até tirar uma foto E te mandar com o bagulho Eu não sei se é encheipado Porque o bagulho só precisa Ter uma barriga de litro aqui Não dá nada Eu tenho problema Isso fica lindo Nossa, é encheipado Caralho, esse cara tá com... Cortou a brisa lá Quantos cavalos tem, pai? Essa aqui é 800, mano Caralho, velho Eu já dei uma esticada Tava indo com a minha mina pra casa dela Mas o 800 dela não é igual a Sport, né? Ela se limita um pouco Só tem potência Máximo dela é um 190 Essa é a marca que eu gosto de... Chorada Gosto de motosport Esse é o seu sonho, Odessa? Quanto vai na Odessa, pai? Se for ver Cara, uns 20 conto Hoje você pega uma Sério, pô? Que nota é essa? É a Boulevard É que eu tirei os emblemas Ah, é bandidona, né, pai? Pintei tudo de preto O farol Envelopei as bengalas Caralho, ficou dark É moto do Batman, pai Pesada, senhor Pesada O trem não tá como, pai? E aí? Os caras estão esperando Tipo lança, né? O cara não libera o bagulho Tipo lança, mano Só tô esperando aqui pra ficar louco Não, mas é não Só tem uma dose, pai Vira aí, vira aí É, tem que virar, não, não Ah, é o bruxo ali, né, pai? Correu, correu Correu, correu, correu Então vira aí, pai Aí, é dog mal, pai É bruxo mal, ó Vai um, mas... Não, mas ele lá é daquele jeito, né, pai? Aqui, precisa, pai Tá, Betão Vai lá, vai lá Vai lá Vai, vai, vai Vai, pai Vai, pai Vai, pai Vira, vira, vira Vira, vira Vai, tio Vai, tio Vai, vindo Ah, para O ângulo desse bagulho Vai, tio Olha, tô até triste, ó Olhou assim, ó Olhou assim, ó Sem cuspir Sem cuspir Muito gostoso, mano Muito bom Ó Já tô morrendo Já tô morrendo Já tô morrendo Tá morrendo Tá suado Deixa eu ver quem tem isso aí O Teu não tem água Bate, bate, bate Não tem água, não Eu não sei como Vai Segura, segura, segura Segura, segura Vai, tio É bom, é gostoso, mano É gostoso, mano De Coca-Cola De boa Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tá bom, quer dizer Tá todo mundo pronto pro treino Agora sim Vou treinar o que hoje, pai? Mano, eu queria mandar um treinão de perna Mas deixa com vocês aí Já que tá todo mundo junto Vamos fazer o que Vamos ver, vamos ver Revezar todo mundo Perna Vamos perna Vai gravar o que, pai? Já sabe o que gravar? Desafio Só desafio, sabe gravar? Caralho, que trampo suave, hein Caralho, velho É isso aí, treinozão finalizado Uma hora da manhã Os caras aí vão embora pro rolê, né, pai? Vai beber água no rolê? Confira Sempre, né? Vai colar mesmo no rolê, pai? Não bebo nalocólico Só bebo água Então tá tranquilo, né, meu amigo? Tá tranquilo Já tá acostumado, pai Aqui que às vezes dá umas tremedeiras no time livre Papo, mas... Tamo junto aí, rapaziada, finalizando Quarta-feira à noite Tá todo mundo aí, ó Bora, bora, bora Bora comer, pai? Comer, comer? Eu só quero ficar grande, mano Pelo amor de Deus E comer, não? Ele vai me passar a poção mágica aqui Tá maluco Três horas da manhã Os caras deram prejú aí Tiveram que pedir um peixe aí Ao vivo aí pra galera Tamo aí, mano Acabei de comer De bater o maior sono Tô com outra coisinha no olho Assim, não sei o que que é É nóis Pra casa editar vídeo Trabalhar com a brisa Gostou? É nóis Ó, rapaziada Chegou na minha caixa postal hoje Eu tenho uma caixa postal, né Tá na descrição do vídeo Danilo Eusébio, é isso? É de São Paulo mesmo, né Acho que ele mandou pra gente aí Sozinho, né Galera BKJ, Bíblia King Diamonds Fio Ultra Fina Eu não Eu não manjo muito O que que é essa Bíblia Não sei se é a Bíblia normal Ou a Bíblia diferente Mas eu vou ler a cartinha dele E depois eu dou um feedback Pra ele aqui, né Então, é isso Tem uma caixa postal maromba A galera tava reclamando Que eu tava lendo as cartas Que tava ficando um vídeo muito chato Então, vou ler pra mim mesmo E é isso É Bíblia Eu quero treinar, mas quer me levar pro fluxo, filha Eu, né Pô, Alacanta Que coqueteleira na mão As coisas tão evoluindo, hein Com água, com água Tamo aí, fizemos o trabalho Hoje eu fiz tudo Ela explicou Quem fez o trabalho? Eu Fiz o trabalho É uma correria, filha Mas tamo aí E aí, rapaziada Vai ou não vai Tamo aí gravando Tamo junto Rapaziada Nem sei quem Falou com o melhor Eu tô a participar Acho que ele não conhecia não Mas já vai na Já vai na amizade já, né Pau, você pega o fluxo Como tá rolando aí Sai louco Os caras vêm até com o guarda-chuva da Oakley, mano Tipo o rei Vamos, molecada Esses aqui já acompanham já Tá de boa, rapaz? É nóis Isso aí já acompanha Vamos ver como é que tá o fluxo ali Vamos levar o quadro da polícia à direita Mas nem vira Como que é colar no fluxo no guarda-chuva? Fala aí, ó Tá enjoadaço com esse carrinho Ela falou pra acelerar Você tá tremendo já? Pré-treino bateu? Eu tô meio e dois, né? Agora vamos Que cara mais rolê? Um cara shapeado ou um cara no Z4? Um cara shapeado Caralho, já 2019 Projeto com a novinha shapeada Parando tudo, tio Pau, você no Jojo é foda Tudo tá tudo É o seu amigo É o que saiu, tá aí sem inimigos Fofoneiro, hein Enquanto o menor Embrança com a garrafa transparente Enquanto o menor Embrança com a garrafa transparente Tu, tu, balançou Tu, tu, balançou Tu Vem com a sacola pra nós aqui, ó Oi Ela salva a nós, velho Salva pra caralho Ela cheia de amiga namorando, velho Tomei bota já, né? Não adianta falar de calça Não adianta falar de calça se você não tem ideia Já tomei bota, já Tomei bota Bora, comer, comer, comer Pra treinar Tá comendo certinho aí Vai botar o shape mesmo Tá dormindo aí, pai? Só o vilão que dorme, né? E aí, pai, vai botar o shape? Já tá, né, velho? Não tô nada 1h10 da manhã Ó a bruxaria rolando E aí, filho, o que foi que você tá morrendo? Morreu? Bora, né, cara? Trabalha amanhã Trabalha amanhã, tem que sair desse emprego, cara É, rapaziada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã Hoje é sábado, né? Sábado de manhã, hein? Tamo editando vídeo, hoje eu tenho um evento, Itaquá Isso aqui é de Itaquá, acompanha o Instagram ArrobaTogoro aí, que eu não tá em presente Isso aqui é de Suzano, Mogi Eu faço isso, potei o rinite, né? Não sei se você reparou Mas às vezes eu faço isso, ó Isso, mas é rinite, velho Isso é por isso que o nariz fica grande, né, velho? Mas é isso, galera Tamo editando aqui agora Quer agradecer a todo mundo que tá junto Todo mundo que assistiu esse vlogzão aí Z4 parando tudo no fluxo Vou tentar gravar mais vídeos assim Não deu pro gravamento bem Não sei se é a câmera Não sei se tava escuro também Mas acompanha aí Z4 Amélia também ArrobaZ4Amélia Tamo junto, valeu Tchau